E aí gente, tudo bom com vocês? Sério que sim, tudo bom, graças a Deus Mais um dia aí Um abração pra todos vocês Hoje eu tô trabalhando aqui Tô carrando a fossa Na casa do Sr. Clarissa aí Lá do Manuela trabalha, Marcelino Eu vim carrar a fossa Tá ali, tá lá pra cá Já comecei aqui Tá que vai descer pra baixo, agora Tá bom É Isso aí Aqui tá com as bandas Fazer a boca Dela pra bater a laje E eu vou descer só dessa fundura aqui, ó Pra baixo Aí cada vez pra baixo mais Acho que é mais difícil, né É Que vai descendo Acho que é mais difícil Mas chegou o reforço aí, o Benedito Depois eu saio e ele entra Esfia mesmo, pessoal Esfia mesmo Não quer me botar aí pra dentro É Dá uma carradada assim Tem coragem, viu? Eu não Cara, quando eu fico afundo aí O cabra todo coberto Dentro do buraco É É É É Pesado Esse vício É, viu? Mas tem que ficar, né, Dino? É É É É mesmo E aqui eu vou já fazer a boca dela Vou passar dessa terra branca aqui, ó Assim, ó, no barro vermelho É Aqui, ó Depois eu vou só Então assim, vou descer lá pra baixo Pra você ficar aqui, ó Agachado, né? É Aqui Aqui Aí É Pé da É Aí Pé da É Pé da Depois eu já fazer a boca dela Deixo pronto Aí é só descer pra baixo Isso aí Tem que estar vando e tirando a terra Vou adiantar o seguinte Oi Vamos ser espesados, cada vez mais ficando mais difícil, então como a gente já tem É isso ai, hoje é só, hoje é só, é porque ta molhado, é, chuva muito né, essa é a facilidade aqui no cavalo, é, é isso ai, de ossa ta ali, de ossa, feio de couro, ai, isso ai, tudo é, mano, mano, 50 centímetros só, vai fazer a boca, não ta bom, né, já tem barro, né, fica muito bom, vai fazer a boca dela, vai fazer a boca da criança aqui, manda descer pra baixo, é, isso ai, olha, essa figura aqui, vou fazer a boca dela, olha a boca, é, vai pra fazer, tava outra, mais pra lá, arredor, pode fazer a boca, entende, pra fazer, vou fazer, faça essa bunda daqui pra eles, né, isso ai, olha, pedra gente, muita pedra, muita pedra, tá bom, é quanto, de largura, eita, tá bom, não passa, nem 50 pra boca, precisando né, não, senão vai levar mais tijolo ainda, né, é, esse é a basta, esse ai já é a conta dela, né, é a conta dela, desse ai, eu vou fazer só, depois o cavalo ao redor que chega nesse barro ai, que ser um pouquinho é pra botar um, que, duas fiadas de tijolo, é, tá bom, é, barro você pode pegar um carrafinho do show, que esse barro é o mesmo, é, eu vou, vou, eu vou fazer agora a boca dela, é, já tá duro isso, mais do mesmo, passa pra baixo, ai, dá, fica mais rápido, ó, o pedra, já colocou todinha de cala, mas é assim mesmo, né, é, deixa o gente aqui, mandou, calar a boca dela, ela tá logo pronta, né, também tu fez, pelo onde que ele entrou, tu fez que entrou pela onde, tu fez que pule esse muro pra quem atrás de nós, eu passei, agora a gente voa, tá bom, calvar a boca, né, vai cair a boca, vai cair a boca ai, vai cair a boca dela, eu vou pegar o буду, a boca da rua, vai cair a boca, vai cair a boca da rua, oi 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 ajeita aí eu acho que o menino tá ali é para riado agarrado da energia ali para ver se tem energia aí agora aí eu consegui voce bota um tijolo para marcar a distância um tijolo para marcar a distância oi 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 h e to vendo a nossa esquenta aqui pode ficar aqui deu ainda entendi entendi pra ficar bom aqui é isso aí tá marcado tá marcado aqui vai ficar mais isso aí ó redói a marcação do açúcar dos meninos aí na boca aí mas o menino não sofre mais a gente tem ali oi 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 mistério da terra vou deixar pessoal votada a estima técnicas olha o tamanho que grelhava aqui eu cuidado buraco aqui da fosse otter o fundo pob até um metro e é um metro e quase um metro e quarenta já aqui de fundura já acabei a fechar um negócio de bater a laje aqui ó vai estar aqui ó mais um pouco a gente cavando os meninos trabalhando ali já foram se embora almoçar um tá ali ó já saí ali no rocha eles estão aqui madeirando aqui a casa vamos mandar aqui vamos acho que ele chegou já aqui ó ele chegou ele mando é o caminho do agresto é o mochinhado né é o selino manuel mateus e leleu o rei de couro e aí no negócio de puxar os espigão de lado assim patuava a casa muito boa grande ela aí ó graças a deus ó foi muito grande e muito boa muito boa demais ali ó olha pessoal muito bonita a vista mostra pra ler viu E aí a chácara deu aí na oliveira aí do outro lado e muito de boa mesmo, aí estou madeirando. Estou começando a botar madeira aí e bode aí e dá uma partilha para cima. Hoje está um dia bom para enxuto. Está um dia bom enxuto hoje, né? É. O meu serviço é aqui, o meu é aqui da rua. O meu serviço é esse daqui, ó. Desperado. Cavada aqui, ó. Olha aí. Deixa eu... Tem uma escavada aqui. Oi. A pancada é essa. Mostrando aqui para vocês que o serviço aqui é pesado. É. Tem que cavar um pouco. Estou tirando a terra. Pode fazer isso porque eu já tenho queixar eetri ficou rápido. Tem que jogar ohandam... Ent方... Tem que ser isso aí? Tem que jogar com a onde nós estamosANO pra jogar. Tô! Tô! Então! A terra vai ficando aí, depois eu puxo uma enxada, que cada vez mais vai ficando mais difícil, vai descendo mais para baixo e vai ficando mais, vai ficando mais firme, vai ficar entre 25, 40 mais ou menos, vai encavar, vai quedar para cá, pode cair aqui dentro, o serviço não é fácil não né, mais um reforço chegou agora que é o Benedito, agora, eu já botei ele aqui dentro, mas dentro das cavadinhas. Eu não vou não, mano, ele vê que uma vida é dura, eu não vou não, eu não vou não, você não vai, vou não que você entra aí, eu não saio mais não, você entra aí dentro, eu saio do nada, eu saio do nada, eu aprendi para cavar buraco mais eu, cavar buraco? Nada tem para que não, rapaz, complicado demais, é nada, você só extrai o primeiro dia, Nesse segundo dia você já está dizendo, bora papai, carro lá, carro lá, meio fundo, pessoal, já está meio fundo, 1 metro e quanto? 1 metro e 40 é? Aqui o Jocelino Rocha aí, gente, o canal Jocelino, quem acompanha aí do meu sertanejo, o canal do meu sertanejo, é, quem não é inscrito, inscreve aí no canal do Jocelino Rocha aí, olha lá pessoal, dá uma olhadinha lá no meu canal, Vamos pôr ele aí de mochilho aí, sai aí, olha lá, já sai, o fogo eu vou dar do outro lado do mur, né? Tirei direto, para quando parar, vamos ver só, né, Rathalina? É, só amanhã eu vou fazer as atividades, só amanhã. Tá duro, viu, Rathalina? Tá duro. Mas a gente está chovendo. É? Mas a gente está chovendo. Aqui é barro, mano. Isso no verão, não falava fogo, lixado aí, aqui. Tem que ser no picareto. É. Barro unido, né? Primeiro, deixa o pago, Rathalina, que ele é meio ao caso, né? É. Não, barro fixe, quando é aquele barro fixe, aí um... Não deixa o pago não. É bom contar com três metros, que eu vou ficar podido. É. Mas cada vez mais vai ficando mais difícil, né? Vai descendo mais, mas como está chovendo muito, aí está bom, né, Rathalina? Ainda está bem molhado, né? Ainda está bem molhado. Está bom, de encarvagem. Também, um certo desde agora, eu pego essa empeletada. Vamos ver. Você arrumou-se agora. Vocês, olha, se não é inscrito, inscreva aí no canal do Jocelino. Isso aí, pessoal. Vamos deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo aí. Isso aí. Aí, se não é inscrito, é Jocelino. É. Mas já dá uma força alguma, né? Tudo merece. É isso aí. E vai acompanhando aí, e acompanhando também aqui a obra, né? É, isso aí. Eu vou gravar aqui todo dia, galera, aqui. Eu vou gravar aqui a obra da casa aqui. Isso aí. Está muito linda, não vai? Claro. Está bonito. Essas quatro águas é bonita, né? É bonito que vai. Ah, pois é, Jocelino. E a pancada é essa. Não é? E vamos travando devagarzinho. Até se ficar pronto. Tá? O vídeo de hoje é esse aí, gente. Inscreva aí no canal do meu sertanejo. Deixe seu joinha. Assista esse comercial para ajudar esse guerreiro. Não é isso, Benedito? É isso aí. Que eu vou já botar o Benedito aqui para ele estar calvado também. Não, não. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Valeu, pessoal.